Os garotos já demonstram descontração, alegria e união, pelo menos horas antes do jogo de estreia no campeonato. Porém, claro, a ansiedade é o sentimento mais perceptível entre alguns, principalmente para os estreantes na competição. Um grupo fechado, unido, que a gente quer buscar a classificação e coisas maiores para frente. A competição é assim, tiro curto, né? Que você ganha um jogo e você já almeja coisas grandes para frente. Tem gente que veio de longe para jogar no RC, como é o caso do atacante Ian, que saiu de Brasília para defender o Galo Azul e dar início ao sonho de ser um jogador profissional. A expectativa é muito alta, o nosso grupo está treinando muito forte, todo mundo um dando a vida pelo outro. E eu acho que para mim é bom também para pegar experiência, sou novo, estou jogando, posso abrir portas. O professor diz que o grupo está preparado e empolgado para a estreia na Copinha. Competição que tem grande visibilidade para quem deseja ser um atleta profissional e jogar em grandes clubes do futebol brasileiro. Já está praticamente tudo pronto para o Rio Claro estrear na edição de número 50 da Copa São Paulo de Futebol Júnior. O clube vai estrear contra o Náutico, um time considerado mais difícil nesta fase. Um time que tem uma certa camisa, um time médio, grande, já tentamos pontuar alguma peça do time deles, são jogadores novos, mas com certa experiência também. A gente vem trabalhando o psicológico deles, que é uma parte importante, para que essa estreia a gente consiga pelo menos fazer um bom jogo e com isso, na sequência, uma grande vitória.